Bem-vindo ao canal Padawan, play aí quem fala com vocês é o Padawan e hoje o negócio que a gente tá bombando aqui dos Fortbytes de Fortnite, vamos aqui pro décimo terceiro Fortbyte que é encontrado em um local oculto na tela de carregamento 2. Bom, vamos resolver esse daqui, vamos jogar aqui modo solo né, acho que não é modo solo porque o outro módulo que eu joguei de galerão eu me ferrei. Bom, vamos aqui, vou mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo de primeira, porque se cair muita gente ali, é muito difícil. Esse fica lá na área do deserto, aquela área desértica lá, fica atrás de uma casinha que fica lá atrás, vamos mostrar pra vocês aqui onde é que fica, vamos pegar também. Essa aqui é encontrada em um local oculto na tela de carregamento 2, é o Fortbyte número 13. Se você quiser ver as outras dicas que eu tô dando do Fortbyte, onde encontrar e quando encontrar, eu criei uma playlist aí só de Fortnite Fortbyte, beleza? Só pra você poder, pode ver todos aí, vai seguindo ali a minha lista, eu faço um vídeo bem curtinho e bem fácil de encontrar também, não fico inventando muita moda também não no vídeo, não fico... Como é que é né, pessoal gosta de ver, mas esse vídeo aqui tem o objetivo, o objetivo é você encontrar um negócio, beleza? Ah, tá sem som aí. Que a outra vez fez barulhinho aqui no meu desktop que eu não tinha retirado. Deixa eu chegar mais pro meio aqui da tela, vamos lá. Ó, fica aqui galera. Ih, vai ser show. Aqui, ó. E... Cacilda. E9, é aqui ó. É bem aqui. E9, beleza? Vamos lá. Vamos esperar, vamos esperar pra saltar. Eu acho que vai cair mais galera ali, porque às vezes não libera esse... Não, vamos ver. Vamos ver aqui Fortbyte número 13. Vamos chegar lá primeiro, né? Vamos pôr, vamos ver. Pode ser com qualquer skin, não tem skin obrigatória nenhuma e eu não troquei ainda. Porque estão no embalo aqui, gravando um monte aqui em seguida, que saiu um monte logo hoje. E outros aqui eu tô descobrindo também, então... Às vezes eu descubro... Acorda assim, é o seguinte, tô jogando. Aí eu descobri alguma coisa, eu não gravei, né? Aí o que eu tenho que fazer, eu saio da partida, eu termino e depois eu simplesmente vou e gravo de novo o vídeo pra mostrar onde é. Galera, é o seguinte, eu caí em lugar errado. Não é aqui não, pera aí. É que você vai jogando, aí você confunde as posições. Pera aí, pera aí. Não é aqui. É ali, ó. É ali. Eu confundi, é perto do dinossauro. Eu confundi. É próximo, mas é perto do dinossauro. Pera aí, vamos aqui, ó. É muita coisa, né? Ó, você vem aqui, tem os tiranossauros aqui. Pô, ficou bonito esse tiranossauro aqui, gostei. Acho que eles deram uma recalchutada nele. É aqui, ó. Ó, eita. Quando eu vi tinha um banheiro, não sabia. Vamos ver aqui. Já vai ficar pra thumb, ó. Número 13. Show de bola. Vamos pegar aqui. Coletamos. Aí, galera. Show de bola. Alguém já passou aqui, ó. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, me seguir no Twitter. Se te ajudou, compartilha com a galera. Vai no meu Facebook e fala assim, ó. Gostei desse vídeo aqui, me ajudou bastante. Eu consegui completar o Fortnite. Vai lá. Compartilha com a galera aí. Não esquece também de me seguir no Twitter e aqui curtir minha página no Facebook. Falou? Valeu, galera. Agradeço a sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.